Três, quatro, sozinho! Coisas, ótimo, ósseo! Fábios, que diz, calóis estrangeiros E copa, gastando dinheiro Fábios, que diz, calóis estrangeiros E copa, gastando dinheiro Já não tem um nó furado Apropagado por um sol Um homem só Um vale de destino Caminhar é a razão Vem saúde pro teto Na São Paulo e no Brasil Simbriano de Fuzinho Faroeste e Caravão E na cidade Então se vestem, se divertem Ou imagem de um velho oeste E na cidade Então se vestem, se divertem Ou imagem de um velho oeste Já não tem um nó furado Apropagado por um sol Um homem só Um vale de destino Caminhar é a razão E na cidade E na cidade Do que? Do que? Eu aqui nesse meio Esperando inclusão O lugar nesse filme Conseguiram te dar Eu aqui nesse meio Esperando inclusão O lugar nesse filme Conseguiram te dar O O Susana não chores No fim O O Susana não chores No final O O Susana não chores No fim Já não tem uma curada Pra qualquer O O Susana não chores Não tem uma cura Não tem uma cura Amém. Amém.